Diva. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público-presidente, internautas, eu gostaria de parabenizar o presidente pela indicação da reforma da via de acesso até o campo da aviação, que lá realmente é um bairro que necessita de mais atenção. Esse ano foi um ano feliz para mim, porque eu vejo hoje que lá eles estão tendo mais atenção, era uma população mais esquecida, eu tenho muitos amigos por lá e é gratificante recebê-los e ver o quanto eles estão felizes com isso, com as conquistas que agora da UBS. Com certeza, a via de acesso de lá vai ser de grande valia para eles e eu gostaria também de deixar um agradecimento a todos da equipe da Câmara, aos vereadores que aqui estão trabalhando, batalhando juntos. Esse ano foi um ano de muita aprendizagem, eu observei muito, falei muito pouco, mas, como todos sabem, eu nunca me envolvi em política, então eu acho que eu prefiro mais observar, para não falar bobeira. E eu gostaria de deixar meu abraço também para o Juan Noronha, que é o secretário-geral da Juventude, onde eu tenho minha base de amigos também que trabalham junto, melhor, pela cidade. E eu gostaria também de deixar meu Feliz Natal a todos, a todos vocês também aqui, meus amigos, os vereadores que batalharam junto comigo, que me ensinaram muito. E um próspero ano novo, que 2018 seja de muitas realizações a todos, muitas conquistas. E eu acredito muito que a cidade, que a Guaí vai para frente, que a Guaí vai acontecer e que ela vai ser muito reconhecida, porque aqui tem pessoas com garra, com dedicação, que trabalham honestamente, que eu acho que é o mais importante. E que 2018 tenha menos populismo e mais trabalho. Obrigado, boa noite a todos. Mais algum vereador? Gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Ricardo Guinan. Boa noite, senhor presidente, secretário, demais vereadores, internautas, demais pessoas no plenário. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí durante o ano, Cochinha, Tonho, Jack, aí sempre tiveram várias sessões aqui e dão aí mais pessoas. É, meus amigos, eu peço a todos nós vereadores aqui que Deus nos dê sabedoria. Por quê? Porque tem muitas vezes que a gente vai tomar decisões aqui que perante o ser humano é muito difícil. Então eu peço também que Deus ilumine a toda a população e nós vereadores, que a gente conseguiu um futuro melhor para a cidade. E vou voltar aí e falar em negócio da água aí. Peço a união de todos os vereadores que nós temos que se unir e resolver essa questão de água o mais rápido possível. Por quê? Hoje eu estive procurando o Marcelo da ETA lá para saber quantos encanamentos ele arruma por dia, quantos vazamentos. E eu tenho percebido o quê? Que bairros novos estão também furando cano. Por exemplo, Parque Miguelito. Eu nunca tinha visto vazamento na rua. Eu já encontrei dois. Um de frente à creche e um próximo à casa da minha mãe. Então, gente, a gente tem que encaminhar isso aí, porque eu vou tornar a falar uma coisa aqui. Essa tubulação está velha e isso vocês estão vendo andando na rua. Isso aí a qualquer momento pode falar, ó, essa tubulação acabou. Aí, nem caminhão pipa nós temos. Vocês sabem disso. Está lá jogado, sucata lá para você vender. Então, nós temos que parar de brincar. Tem que parar e fazer o que precisa ser feito. Urgente. Fazer as coisas certas. Porque peço a Deus que isso não aconteça. Mas se acontecer, eu quero ver a cara de todo mundo como é que vai ficar aqui. Aí eu quero ver. Aí não vai ser só o Monte Libro lá que vai ficar sem água, não. Porque aonde é velho, está velho escunhambado. E aonde é novo, está dando problema. Aí eu pergunto, por quê? Usar o material de peças de qualidade? Só pode ser. Colocar o... Hoje nós temos vazamento da rede principal nas casas. Usar o mangueira de qualidade inferior, ou seja, a parede da mangueira é fina. O que está acontecendo? Está vazando na calçada. Então, problema tem muito. Tem que ser solucionado urgente. Isso aí é para onde? Deixou de investir no passado? Deixou. Não investiu. Ficar aqui fazendo politicagem? Não adianta. Então, a gente tem que passar para frente. Porque a hora que acontecer isso aí, eu vou ser um gol e falar, procura quem votou contra. E nós temos que tomar a decisão o quê? Fazer logo. Não vai dar certo saber, só que faça outra coisa. Resolve isso aí logo. Porque o tempo está passando e isso aí pode dar problema. Aí depois, não vai falar que eu sou ruim. Falar, ó, o Ricardo agora está metendo pau e falando coisa aqui, ó, que não deve. Não, eu só falo a verdade. Se vocês querem andar na cidade, vai ver os problemas. Tem muito. Muita coisa que vem errado, mas muito tempo. Tem que parar de fazer politicagem. Falar assim, ó, por que tem pobreza na cidade? A culpa dos vereadores de agora? Vocês estão vendo aí, ó, entrou um projeto a foco. Sem emprego. Não está aí. Só que não constrói a empresa do dia para a noite. Não tem aí um monte de videl aí que entrou o projeto aí de aumentar o perímetro urbano? Quantos anos faz que está essa bagunça? Com aquele fedor lá. Então, gente. Temos que parar aí e pensar um pouquinho mais antes de ficar aqui na sessão falando coisa que não é. Eu fico aqui só escutando, escutando e só Deus sabe o que a gente tem vontade de falar. Mas vamos pensar para frente. Vamos criar emprego. Vamos trazer empresa. É o que está acontecendo. Emprego se traz com empresa. Traz com trabalho sério. Agora ficar criticando, criticando, falando. Mesma coisa de falar de saúde. Vocês já respondiam a uma enquete pela internet. Ah, o que é melhor para o Brasil? Saúde, educação, infraestrutura, não sei o quê. O que eu respondi? Combate a corrupção. Por quê? Se você combater a corrupção, você vai ter dinheiro para saúde, educação, transporte, infraestrutura, vai ter tudo. Pronto. Investir o dinheiro corretamente. Isso que nós precisamos aqui. Acabou. A cidade nossa está do jeito que está. A culpa não somos nós. Estamos aqui de 1º de janeiro somente. Tudo isso tem planejamento. Já falei isso aqui 500 vezes. Quero deixar bem claro hoje aqui. Tem planejamento. E o planejamento está acontecendo. Só que nós não conseguimos resolver isso do dia para a noite. Quero que a população entenda. Ficar lá falando. Porque é isso que o emprego não criou não sei o quê. Que trouxe gente de fora. Gente, teve três licitações para pegar a empresa de poda. A licitação é aberta para o Brasil inteiro. Se vir uma empresa lá da Amazônia e vir aqui e falar. Eu vou fazer o serviço. É aberto. Agora, ninguém fala na internet que foi contratado, gente, na educação. Povo de Aguaí. Foi contratado o primeiro PDV, professores. Foi contratado. Mais de 10. Eu não tenho o número certo, mas foi mais de 10. Então, está se criando. Está se melhorando. Vai ter concurso público aqui. Vocês estão vendo, gente. A cidade está no caminho certo. Agora, tem muita gente que fala assim. Ô, Ricardo, está falando. Fala só, favorável ao prefeito. Gente, quem tem uma empresa, uma pequena empresa, sabe que eu estou falando em planejamento em futuro. Isso aqui vai dar certo. Tudo vai dar certo. Só que tem coisas do passado que não dá certo e tem que ser mudado. E tem coisas que o povo pode ser que não goste. Mas só que, como que nós vamos reverter e falar assim, ó, o valor da sabéspia é um pouco mais caro. Ah, o povo é pobre. Ó, beleza. Com a geração de emprego e renda. Isso tudo vai ser resolvido. Como no futuro. Traz emprego, melhora a qualidade de vida do povo. Porque um quarto da população é meio salário mínimo. Várias gente teve aqui no passado, aqui, foi ver o IPRS. Gente, vinha. Cada quatro pessoas, uma. Meio salário mínimo. Eu não sei como sobrevive. Eu peço a Deus que ilumine essas pessoas. Infelizmente, são dados. E eu desejo um Feliz Natal a todos. E que Deus ilumine a todos. Principalmente nós vereadores. Que o futuro da nossa cidade está nas nossas mãos. Nós somos, tipo assim, a população são nossos filhos. Nós temos que melhorar essa cidade para os nossos filhos, que são a população. Eles são nossos filhos. Se nós fizermos errados, eles vão fazer coisa errada. E se nós acertarmos as coisas erradas, eles vão errar no futuro. Aí não adianta reclamar. E muito obrigado. Mais algum vereador de gente fazer uso da palavra nas explicações pessoais? Com a palavra, Ador Gorport. Boa noite, presidente, secretário. Nobres vereadores, senhoras e senhores. E aos internautas. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos meus nobres pares aqui, pela convivência desse ano de 2017, pela experiência trocada, pelas posições contrárias e posições juntas. Foi um ano de muito aprendizado. Nem eu sou novo na política. A gente fica um pouco frustrado, assim, entre aspas, porque a gente pensa que consegue fazer as coisas da noite para o dia e não é assim que funciona. Como o nosso amigo Ricardo Guinan acabou de falar ali, a cidade precisa de planejamento. Ela não é nosso amigo, o vereador Ricardo Guinan. E gostaria também de falar sobre um pouco da Sabesp. Eu confesso ainda que estou com muitas dúvidas, estou estudando bastante, estou com muitas dúvidas, preciso esclarecer essas dúvidas. Vou sentar com o prefeito, estou pesquisando bastante na internet. E porque isso daí vai ser, quando for voltar aqui para a votação, é uma coisa que a gente vai conceder aí para 30 anos. Então, tem que ser muito bem estudado. Não é porque o prefeito falou que é bom, a gente vai acreditar que é bom, a gente tem que averiguar. E se for bom, eu vou votar favorável. Mas por isso, eu repito, estou estudando. Gostaria que o prefeito, também, o ano que vem, olhasse com mais carinho os funcionários públicos. Eu não sou totalmente favorável à terceirização. Eu acho que tem que se valorizar o funcionário público. Quando não há possibilidade de contratação, porque o limite da folha de pagamento chega ao seu limite prudencial, aí se pensa em terceirização. Mas, enquanto isso, não chegar, eu acho que o servidor tem que ser valorizado. Gostaria, também, de pedir ao senhor prefeito, que eu tenho certeza, se ele não estiver me ouvindo, algum assessor dele vai falar para ele, que o ano de 2018, ele reveja, principalmente as pessoas que estão ao seu lado ali, que são cargos de confiança, algumas atitudes que têm afastado alguns vereadores da situação de perto dele. Então, se ele acha que tem que continuar desse jeito, eu só lamento, porque o pessoal vai se afastando. E se ele quiser melhorar e tratar os vereadores com mais respeito, principalmente na resposta de requerimento, quando você vai pedir informação, a pessoa não quer dar, depois você faz o requerimento, ela responde o que você tem que ir lá, eu acho que ele está com cara de palhaço aqui. Então, eu acho que ele tem que pensar bem isso daí, tratar com mais respeito os vereadores. Gostaria de agradecer, também, o cartão dos funcionários da Câmara Municipal. Muito obrigado. A gente, eu fico muito feliz. E desejar a todos, aí, os aguaianos, um feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado. Juntos somos mais fortes. Mais algum vereador, deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais? Com a palavra, o vereador Marreira. Senhor presidente, aos nobres vereadores, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu quero desejar um Feliz Natal a todos os nossos amigos, aos internautas, que pela primeira vez eu estou aqui falando, mas sei que vocês nos acompanham, eu sei o trabalho que a gente faz aqui, que vocês sabem tudo o que acontece aqui dentro. Quero agradecer aos funcionários, nossos amigos da Câmara, a todos, de um modo geral, por esse ano que a gente atravessou junto aqui. Muito obrigado. É um povo muito bacana, a gente tem o prazer de trabalhar junto aqui. Muito obrigado. referente ao que a gente ouve aqui, ao que a gente viu nesse ano. Então, a gente tem umas coisas que deixou a gente muito, muito aborrecido. Eu vou dar um exemplo da entrevista que o nosso prefeito deu na rádio nessa semana, que passou, a respeito da Sabesp, quando ele disse que tem que ser urgente. É necessário que a Sabesp seja instalada na cidade e que isso vem para beneficiar a população. Mas eu quero deixar aqui em ata e se tiver alguém que não acreditar, está aqui, está aqui, que quando eu fui vereador pela primeira vez, o prefeito, na época, era o doutor Edalberto, ele teve uma proposta da Sabesp, onde a Sabesp queria implantar, aqui na nossa cidade. Ele veio com uma proposta para nós, ele não veio com um projeto, não. Ele veio com uma proposta para nós, que era vereador da época. Se nós aceitava a Sabesp ser instalada, e a Sabesp ia doar para o município 3 milhões de reais, no caso, para a prefeitura. Eles ofereciam, pelo nosso tratamento de água, 3 milhões de reais. Nenhum de nós aceitamos. Nenhum. Mesmo eles pagando. Bom, resumindo, agora nós vemos aqui que o prefeito, que na época foi vereador junto comigo, no mesmo mandato, aonde ele brigou, aonde ele falou, e está em ata aqui, nessa casa, nessa mesma casa, está em ata, e está aqui, para quem quiser ver, ele foi um dos primeiros, o PSDB em peso, votou contra, não aceitou a Sabesp ser instalada aqui. Agora ele virou prefeito. Agora ele virou prefeito. Pode. Agora ele quer colocar. Então eu não entendo o homem que gospe no prato que comeu, dentro dessa casa aqui, e aí eu escuto, aí eu escuto aqui que as coisas estão certas, que as coisas estão bem. Olha o projeto que nós votamos aqui, que o único que na época ainda votou contra esse projeto aqui, eu votei a favor, porque é pela prefeitura esse projeto que está aqui. Foi criado para ser colocado pela prefeitura. O povo do PSDB em peso votou para colocar o hidrômetro a favor da população, para não gastar, para não deixar vir a Sabesp aqui. agora eu, como é que se explica uma coisa dessa? Um cara que foi vereador aqui, junto comigo nessa casa, que votou o projeto onde eu fiz uma indicação há poucos dias atrás, anexei na minha indicação, esse projeto aqui, que ele mesmo votou a favor, agora ele briga para pôr a Sabesp aqui dentro. Que tipo de homem é esse? Aí depois vai falar que eu sou politiqueiro? Politiqueiro é aquele que não sabe o que está fazendo aqui dentro dessa casa aqui, ó. É aquele que gospe no prato que comeu. Agora quer explorar a nossa gente. E eu ainda vejo aí na internet ainda pessoas a favor. Escutei ele falando na rádio. Ah, vocês que são a favor dessa Sabesp? Divulga, divulga mais. Divulga mais para dar força para mim. Para dar força de ferrar a população de Aguaí. é isso? Porque se na época ele achou que era errado, por que agora está certo? Então esse é o homem que defende ele. Eles defendem ele aqui nessa casa aqui, ó. Tipo o vereador que acabou de falar que está tudo certinho. O senhor falou, uma coisa, o senhor falou certo. Tem mesmo que acabar com a corrupção. Então vamos fiscalizar aquele motor lá que vai custar 11 mil reais para o motor que trabalhou. O motor que trabalhou cinco dias que eu e o Daír da Chacra fomos lá e o rapaz que toma conta do motor lá falou para nós, trabalhou cinco dias. Não tem mais água para ele puxar. Foi ou não foi, Daír? Então se pagar 11 milhões eu vou denunciar isso aí, pode ter certeza que vou. Vai ter que pagar os dias trabalhados. Porque se eu trabalho e eu ganho, se eu perder um dia aqui nessa casa aqui é descontado. Então eu deixo aqui os meus protestos aqui, de umas coisas dessas que eu escuto aqui dentro da casa. Eu pedi para mandar as notas aqui, pedi para enviar as notas do nome dos professores de educação física foi para eu já sabia que a resposta do Adair ia dar o que deu. Se nós temos os professores que toda a vida organizou os campeonatos por que que agora tem que terceirizar trinta e tantos mil reais? E vocês acham que isso está certo? Os professores hoje estão ganhando e eu não queria saber pelo valor que eles ganham, não. Eu só queria saber pelo fato de que nós estamos pagando eles merecidamente porque são funcionários públicos. Mas está pagando duas vezes. É família, a mesma coisa de uma família. se eu tiver a minha família que estiver passando necessidade, como ele fala que a prefeitura nunca tem dinheiro porque o lema dele é falar que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas se não tem dinheiro como é que terceiriza? E paga dois tipos de gente. Paga os concursados e paga a terceirizada. Da onde está saindo esse dinheiro e qual o interesse disso? E aí vem o vereador falar que tem que acabar com a corrupção. E tem mesmo. Muito obrigado. Mais algum vereador que tem que fazer uso da palavra nas explicações pessoais? Com a palavra o vereador Edim Marti. Boa noite, presidente, vice-presidente, novos vereadores, público presente, internautas. Começar a falar aqui que é um ano recheado de expectativas, mas um ano difícil, um ano que, com algumas frustrações, mas um ano de aprendizado, um ano que a gente esperava muita coisa, mas que ainda não aconteceram. mas reforço aqui a expectativa de tudo aquilo que a gente falou no começo do ano, que a fotografia que a gente tirou no dia 1º de janeiro de 2017, ela vai ser muito diferente naquela fotografia que a gente tirar no dia 31 de dezembro de 2020. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos entregar uma Guaí totalmente diferente, uma Guaí muito melhor do que aquela que nós encontramos. E não é demérito, não. a gente tem que pensar para frente. E eu espero que aqueles que entreguem a cidade em 2024, entreguem muito melhor que aqueles que pegaram em 2020. Porque isso é pensar para frente, é pensar no desenvolvimento. Nós não podemos olhar para trás. Como a questão da Sabesp foi falada aqui, eu não posso fugir dessa responsabilidade. A responsabilidade que eu sempre coloquei, tenho debatido e tenho me colocado o porquê de ser a favor da Sabesp. O problema de água de Aguaí é crônico, é caótico. Aguaí, o sistema de água, ele vai entrar em colapso. Parabenizo a atitude dos vereadores de se colocarem contrário, porém discutindo. Sou contrário por isso, por isso, por isso. Eu acho que essa é a finalidade dessa casa. Não adianta vir aqui atirar pedra, brigar, não sei o quê. Olha, eu sou contra por causa disso, apresento isso, apresente os prós e apresente os contras. O prefeito foi na rádio essa semana. Falamos no investimento em 30 anos de 65 milhões de reais no sistema de água e esgoto de Aguaí, sendo que nos primeiros quatro anos é um investimento de 25 milhões de reais. Sabe quando a prefeitura conseguiria fazer um investimento nesse montante com recursos próprios? Muito difícil. Haja vista que naquela audiência pública que realizamos aqui nessa casa, desde 2012, teriam que ser investidos quatro milhões anuais e a prefeitura não teve condições de realizar esses investimentos por uma dificuldade de caixa. Ou seja, esses investimentos irão acontecer. A conta vai ser paga? A conta é salgada? Sim, a gente vai pagar em cima daquilo que vai consumir. Porém, nesses próximos dias deverão ser apresentadas as tarifas que a concessionária irá cobrar. então nada vai ser colocado para a população sem que seja devidamente explicado. Segundo ponto, por que o prefeito não está vendendo o sistema de água por 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões, 20 milhões? Porque a Guaí não está vendendo o sistema de água. O sistema de água é da cidade. Daqui 30 anos, quando se encerrar o contrato com a Sabesp, todo aquele investimento de 65 milhões que foi realizado na cidade é do município. O patrimônio continua sendo do município. Por isso que o sistema não está sendo vendido. É um contrato de concessão que tudo, o patrimônio é nosso. Então, é uma situação que ela tem que ser discutida e ela vai ser discutida. Não vou fugir da responsabilidade, já que assumo o cargo de presidente no dia 1º, é uma questão que vai virar pauta e essa casa precisa discutir. se não é o modelo adequado na cabeça de alguns vereadores, vamos apresentar qual é o modelo adequado. Já coloco desde já. Simplesmente ir lá, espetar o hidrômetro na casa do consumidor, não vai adiantar nada. Nós vamos puxar ar e vamos puxar barro e cobrar aquilo que ele não está consumindo. Essa não é a solução. Temos que pensar em alguma coisa que vá dar resultado. Alguém que venha e preste um serviço de qualidade. A Sabesp é perfeita? Ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas a Sabesp é uma referência mundial. Dentro de tudo aquilo que vem sendo apresentado, a Sabesp é uma referência no serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto. É o modelo que está apresentado. Talvez o único modelo que veio ser apresentado no município até hoje. A autarquia funciona? Tivemos exemplos na internet de um munícipe que morou aqui há muito tempo de uma autarquia de Votuporanga. Uma autarquia fundada desde 1965 que tem um orçamento para o ano de 2018 de 45 milhões de reais simplesmente para gerir o sistema de água e esgoto. A Aguaí tem condições de fazer isso? Não. Então são ideias válidas, os projetos têm que ser discutidos e eu acho que a obrigação dessa casa é sentar e discutir. Então eu acho que a finalidade foi atingida e a gente a partir do dia 1º tem muita coisa para discutir, debater com respeito, com discussões, pontos de vistas, etc, etc, etc. Não vou encerrar aqui minha palavra antes de agradecer a cada um de vocês pela confiança depositada nesse ano de 2018 que se inicia. Parabenizar o Luizão pela coragem de ter assumido a presidência dessa casa em seu primeiro mandato. Eu acho que eu que acompanhei um pouquinho do lado dele vi a dificuldade que é se gerir uma casa. Sei que foi um compromisso um pouco tanto corajoso, Luizão, então parabéns pela condução. Acho que foi um ano bem gerido, um ano bem conduzido e espero contar com a ajuda de cada um de vocês independente de situação ou posição quero contar com a ajuda de todo mundo. Foi um ano que aprendi bastante, errei algumas vezes, acho que procurei acertar mais do que errar e pretendo ano que vem acertar um pouco mais. Eu acho que o caminho é esse. Agradecer aos funcionários dessa casa não só pelo cartão de Natal mas por tudo que eles fizeram pela gente ao longo do ano pela maneira que eles receberam nós aqui totalmente inexperientes aqui, todos procuraram colaborar com a gente de alguma forma. Agradecer aos funcionários do município de Aguaí de uma forma geral, alguns não gostam da gente pela postura que a gente toma de defender uma posição, uma situação, mas a gente está aqui à disposição para ouvir a todos. Então quando a gente para, senta, conversa, o relacionamento muda, alguns procuram criticar antes de sentar e conversar, quando sentam e conversam o relacionamento muda, então agradeço a todos, mesmo aqueles que nos criticam, mas quando sentam e conversam a gente consegue estabelecer uma linha de conduta e isso é importante, eu acho que ao longo desses três anos que faltam a gente vai conversar muito e vai procurar colaborar na medida do possível. Ajudar o funcionalismo é importante, sem o funcionalismo o município não vai funcionar, é importante rever as situações de aumentos salariais, reajustes salariais, a gente sabe as dificuldades de caixa que o município enfrenta, mas aquilo que foi para beneficiar o funcionário tem que tentar ser revista de alguma forma, pelo menos as recomposições salariais elas têm que ser buscadas. E de mim aqui, pelo menos agradecer a população de Aguaí de uma forma geral por todo o apoio que a gente encontrou ao longo desse ano e pedir para que todos acreditem, eu tenho certeza que a gente vai ter um ano de 2018 infinitamente melhor que um ano de 2017, as expectativas são menores que de 2017, porque a expectativa em 2017 era muito grande, mas o meu otimismo ele é muito maior, eu tenho certeza que nós vamos ter um grande ano, então o que eu posso desejar para todo mundo é um Feliz Natal, um Natal cheio de paz, cheio de luz, que vocês pelo menos um Natal simples, mas com a família reunida, eu acho que isso já é muito importante, pelo menos a gente ter a família do nosso lado reunida numa mesa, por mais simples que ela seja, só de estar rodeada das pessoas que a gente gosta, eu acho que já é o suficiente para a gente passar uma noite de Natal e que na virada de ano as nossas esperanças se renovem, que a gente consiga cumprir todos os nossos objetivos ao longo de 2018 e contem aí com essa casa ao longo desse ano e tenho certeza que esses 13 vereadores estarão à disposição para ajudar no que for possível, tá bom? Um grande ano para todo mundo e um grande Natal. Forte abraço. Bom, sem mais, todos os vereadores falaram hoje já, né? Então, aumenta mais meia hora. Eu gostaria de fazer minhas considerações finais e passar por algum, citar algumas situações aqui hoje nessa sessão. primeiramente parabenizar o secretário de desenvolvimento Luiz Carlos Martins o trabalho que ele fez em 2017 no município de Aguaí maravilhoso. Foi recuperar os terrenos que foram doados nos distritos industriais e não estavam sendo usados. Já havia demanda judicial. Ele foi procurou acordo com as empresas e hoje o município é dono das terras do novo que vão ser construídas novas empresas. haja vista a Focon que vai se instalar a partir de 2018 no município com salário baseado a base do salário deles de três salários mínimos quase três mil reais no município para ser em vagas. Então é um grande ganho para o município. Eu ia falar para o Zé da frauda que ele me indagou na semana passada da Penha que estava para chegar hoje as fraldas lá mas infelizmente ele já precisou ir embora. O orçamento que foi aprovado nessa casa de 81 milhões semana passada na Extraordinária ele não inclui os gastos com a água os gastos excessivos que são quatro milhões. Então se nós não tomarmos alguma decisão a questão da água logo provavelmente esses quatro milhões aqui vão sair de todos os setores que estão distribuídos esporte saúde educação segurança então esses quatro milhões que estão pagando a mais na água vão sair dessas fichas aqui. Teremos se vocês puderem acompanhar no jornal aí algumas publicações da Prefeitura Municipal a respeito de uma área a ser desapropriada próxima a Vila Regina e o Monte Libro então ali serão construídas casas populares só não tenho a certeza de quantas e quando mas serão construídas casas populares para beneficiar a população de baixa renda. O Jardim Aeroporto era um compromisso do Prefeito melhorar aquele bairro lá e está acontecendo espero que com essa economia que foi feita aqui na Câmara possa ser investido naquele setor lá que é muito importante aquele bairro pela cidade e ficou esquecido por vários e vários anos então é um compromisso o Prefeito assumiu o compromisso e está dando a retaguarda necessária para aquele bairro a respeito da Sabesp que a maior discussão está em cima disso daí como o vereador falou que já tem encanamento estourando lá no Parque Miguelito então o Parque Miguelito já existia antes de 98 o Parque Miguelito começa ali na 15 de novembro ali próxima à sede do Lions Club o Lions foi construído em 94 então já existia não tinha aquela quantidade de casas mas já existia o Parque Miguelito em meados dos anos 90 por que está estourando aqueles canos eu não sou profissional não sou engenheiro não conheço nada dessas coisas mas eu acredito o tempo passa de 94 de 98 para cá lá se vão mais de 20 anos e o que foi investido na água na manutenção da rede pública de água e de esgoto no município ao longo desses mais de 20 anos então a conta chega hoje precisa-se de 65 milhões de reais inicialmente 25 milhões de reais então o dinheiro não planta não dá em árvore e a prefeitura infelizmente não tem condição de fazer com recursos próprios e o governo todo mundo sabe governo paulista governo federal lá não se acha dinheiro mais a gente sabe que tem mas escorreu muito por ralo então muito difícil a gente conseguir algum apoio nessa situação então a discussão está aberta se ela vier para a câmara o ano que vem se por acaso passar pelas comissões ela vai ser aberta e já vou declarar que meu voto logo de cara eu sei que a responsabilidade é muito grande que a pressão é muito grande nem sempre nós vamos agradar todo mundo não é porque a gente está votando um projeto que ele é polêmico obrigado polêmico é que nós vamos deixar de trabalhar em prol da população tem que ser feita mudança de alguma maneira senão daqui alguns anos nós vamos ter que buscar água sabe que jeito na bica tem que esperar carro pipa e não é brincadeira não que 2014 2015 teve a crise 2017 outra crise de água vai piorar cada vez mais e a água aí só está crescendo então não vai ter condição São João da Boa Vista falta água? não falta da onde que sai a água? tem um trabalho feito lá e gostaria de falar o vereador Zé Lazo já foi embora também eu tenho também uma conta aqui dessa Béspia de São João da Boa Vista de novembro de 2017 tarifa mínima 40 reais água e esgoto 40 reais e 33 centavos foi o que uma pessoa de São João da Boa Vista um morador de São João da Boa Vista pagou para usar 10 metros cúbicos em novembro de 2017 a conta está aqui eu tirei uma foto que eu procurei saber está aqui 40 reais 40 reais que foi pago tarifa mínima de água e se o prefeito está trabalhando para melhorar essa conversa tarifa social provavelmente deve girar em torno de 11 a 14 reais para 10 metros cúbicos se isso for exploração eu não sei que tarifa que o município pode fazer Mugimirim é 70 reais 10 metros cúbicos é uma autarquia municipal então tem que ser bem trabalhado já logo de cara eu vou sofrer bastante pressão por isso mas já logo de cara eu já cravo meu voto aqui que eu sou favorável a Sabesp e nós vamos discutir o ano que vem da melhor maneira possível dentro dessa caixa de leis que é onde tem que ser discutido não tem compromisso com o voto em 2020 não tem compromisso se por ventura for candidato de novo e a população achar que eu fiz um mau mandato e prejudiquei os mais carinhos do município não serei eleito mas hoje não estou pensando nisso não tenho pretensão nenhuma hoje de ser candidato daqui a dois anos e meio então eu vou votar pela subsistência da nossa cidade dos meus filhos e dos meus netos provavelmente no ano que vem se essa discussão votar a casa aqui eu acredito que esse é o caminho mas cada um tem a sua opinião respeito a de cada um e faça o que achar melhor que for feito é o compromisso que eu tenho com a população de tentar fazer o melhor para a cidade para daqui 20 30 anos e se passar esse projeto daqui 30 anos e eu estiver vivo aqui nós vamos ver o que aconteceu ou não não sei se eu estarei lá presente agradeço aos funcionários da câmara pelo cartão pelo trabalho que fizeram esse ano conosco aqui na câmara agradeço a guarda municipal o cartão também que recebemos aqui hoje nessa data fazer um breve balanço mas bem breve mesmo já estou me encerrando a sessão do meu ano primeiro ano como vereador e presidente da câmara o maior desafio da minha vida foi o ano 2017 o ano mais difícil da minha vida foi o ano 2017 frustrações decepções mas muita luta e dedicação não foi só minha não foi de vários vereadores 700 e tantas indicações partindo da câmara projeto de lei da câmara mais de 30 projetos de lei partindo aqui da câmara é um marco histórico isso eu não estou contando projeto de nome de rua se for contado há mais de 50 projeto de lei partindo da câmara a gente nunca viu essa produção tão grande da câmara requerimento por mais que tenha os questionamentos e tem que ter o questionamento foram mais do que o ano a gestão passada inteira praticamente de requerimentos então gostaria de agradecer primeiramente a Deus que me deu saúde para para gerir essa essa câmara municipal do ano 2017 agradecer a minha família minha esposa meus irmãos pai e mãe que sofreram demais junto comigo a cada momento a cada crítica a cada nome de ladrão que eu recebi na rua e outros vereadores também receberam tomem cuidado ao ar que falar isso daí que nós vamos começar a cobrar já passou da hora e já vai começar essa semana quero agradecer meus amigos meus eleitores o povo que acreditou em mim e o povo que passou a desacreditar em mim também agradeço pelas críticas agradecer os vereadores a parceria neste ano os embates dentro do que cada um achava que era correto embates justos a partir do momento que nós saímos daqui nós saímos como cidadão adquirir muito conhecimento muito sofrimento também cada dia é uma novidade adquirir vários amigos novos também perdi outros porque na política a gente mais perde amigo do que ganha mais perde vocês sabem disso melhor que eu agradecer o prefeito Alexandre que também sofreu bastante este ano o vice-prefeito Luiz Carlos da Andiva meu amigo quem considero muito secretários que também tiveram a mesma dificuldade que nós agradecer os funcionários públicos que desempenham o seu trabalho muitas vezes com dificuldade com salário que eu acredito que eles mereciam ganhar muito mais mas a gente não tem condição de vir aqui e votar um aumento salarial de 10% com a folha de pagamento estourando o limite prudencial por que que você também esqueci de falar anteriormente por que que terceiriza porque se você contratar fazer concurso público e pagar hora extra em excesso vai estourar o limite prudencial da folha de pagamento por isso que se terceiriza essa é uma situação que infelizmente tem que se recorrer a ela e deixar a disposição ao Edmar o próximo presidente da câmara o próximo vice-presidente Igor Porto secretário que o pouco que eu aprendi nessa casa nesse ano se eu puder contribuir com a gestão de vocês estaria à disposição sempre procurando o melhor caminho para a gente desenvolver um trabalho junto nessa casa embate sempre é verão disputa por espaço sempre é verão só que o respeito tem que ser mútuo por todos os lados eu acho que encerro aqui a minha fala e o meu ano como presidente da câmara municipal de Aguaí sensação de dever cumprido não sensação de ter feito um trabalho certo justo com dificuldade mas alguém vai colher o fruto os nossos filhos colherão os frutos tenho certeza disso nossos netos colherão os frutos e eu peço a população de Aguaí o apoio de sempre e respeito a opinião de cada um um feliz natal aos nobres vereadores aos nobres internautas senhores internautas senhores e senhoras aqui da câmara que acompanham a câmara um próspero ano novo e que 2018 seja um dia um ano melhor que esse o trabalho está sendo feito vamos esperar para colher os frutos saúde para toda a população aguaiana saúde para todo mundo que Deus abençoe cada lar que quem não tem o emprego passou dificuldade esse ano no ano 2017 que 2018 já possa abrir as portas para essa nova etapa e aproveite os cursos de qualificação já no começo de janeiro da prefeitura e vai ter uma sessão extraordinária eu entre e comunico com os novos vereadores até amanhã tarde para falar essa sessão extraordinária para ver que nós temos que ter pelo menos dois terços nove vereadores presentes nada mais haver a ser tratado agradeço o comparecimento de todos e convocos para a próxima sessão e sua posição de Deus encerra presente e até mais